Voltamos aqui com a grande final do nosso Miss Fit de ZNG, pessoal, chamar vocês para se inscrever no nosso canal do YouTube, hoje nós temos 36 inscritos, teremos chegar a 50, ainda esse mês, agora que a gente começou a fazer um trabalho para divulgar bastante, então entra lá no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho e aí você vai ficar por dentro de tudo que a gente posta, são vídeos que a gente posta direto nos concursos, das meninas, treinamento, a gente divulga os treinadores, divulga as academias, divulga nossos patrocinadores, então se inscreva lá no nosso canal no YouTube, vá também no nosso canal do Instagram, nos vídeos de ZNG, todos os nossos editores são 12 reais, todos os nossos bumbos são reais, a gente recebe, para ser bem sincero, todos os dias, várias propostas para comprar seguidor, mas não é o nosso próprio, não é isso que a gente é, e uma pessoa que eu queria agradecer, porque até agora eu não falei dela, mas é um braço direito de eu, que é o Flavinho, da Mais Lids, então a Mais Lids é uma agência de marca digital, de consultoria, ele está fazendo toda a produção aqui, está super legal, lá de parceiro antigo meu, e agora a gente está firmando uma parceira novamente, 2022, a gente vem com novidades, vem com muita coisa aí, e lembrando, a parceira de casa, é você que vai escolher a nossa Miss Fit de Minas Gerais, na internet, então, aponte a tela que o seu QR Code está aqui, vá direcionar para o site, faça a sua votação, está cheio demais, não está conseguindo ter um QR Code, www.missfitmg.com.br, você vai lá nas etapas, vai dar final estadual, para vocês, pode só, a sua menina, pode? E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí